Hoje eu vou falar para vocês as três coisas que você precisa ter para fazer vídeos de conteúdo com muita qualidade. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e hoje eu vou mostrar para vocês as três principais coisas que você precisa ter para fazer vídeos com muita qualidade, seja para o canal no YouTube, seja para o Instagram, vídeo aulas, webinários, vídeos de conteúdo em geral ou até mesmo para trabalho, são três coisas que bem posicionada, bem configurada para fazer você ter um vídeo de muita qualidade. Então a primeira delas e obviamente é uma câmera, uma câmera para você poder gravar realmente os seus vídeos. Eu não estou falando de uma câmera profissional, pode ser câmeras semi-profissionais ou até mesmo profissional, mas você pode gravar conteúdos com muita qualidade utilizando o seu celular. Isso mesmo, os celulares de hoje em dia tem as câmeras muito boas, fazem vídeos excelentes, configurando da maneira certa ele vai fazer vídeos com muita qualidade. Mas se você quiser optar por ter uma câmera para poder gravar os seus vídeos, tem as câmeras de entradas como a Canon SL3, por exemplo, faz imagem excelente, principalmente se for para conteúdos de internet, ela é uma excelente câmera e tem um custo muito baixo. Se você for gravar com o celular, qualquer celular intermediário para cima tem uma câmera muito boa, você só tem que configurar ela para gravar no modo manual, tá? Para você ter controle de todas as configurações do vídeo e assim poder ter a melhor qualidade possível. E a segunda coisa que você com certeza precisa ter é a respeito do áudio. Muita gente diz que é 50% do vídeo, mas eu digo que é 100%. É 100% áudio, 100% imagem, tudo tem que ser 100% para realmente ser um bom vídeo. Uma dica é o quê? Você utilizar o microfone. Eu recomendo utilizar microfones de lapela. O custo é muito mais baixo, tá? De um microfone convencional, microfone shotgun, por exemplo. Então o lapela tem diversos no mercado livre, a partir de 50, de 30 reais, que já é melhor do que o áudio da câmera, por exemplo. Esse áudio que vocês estão ouvindo agora é o áudio direto da minha câmera. Então olha a qualidade que ele tem comparado à lapela que eu estou usando. Esse é o áudio da lapela. Olha só a diferença que é você gravar utilizando microfone ou sem microfone. Então essa é a dica 2. O áudio vai fazer muita diferença na qualidade dos seus vídeos. E a terceira coisa que você também precisa ter para poder fazer um vídeo, um vídeo de conteúdo com muita qualidade, a iluminação. A iluminação faz toda a diferença de um vídeo amador para um vídeo mais profissional. Você ter o controle da luz, saber se posicionar na luz, faz muita diferença para o seu vídeo. Principalmente se você estiver gravando com o celular. O celular tem uma capacidade menor do que as câmeras semi-profissionais de trabalhar em baixa luz. Então se você estiver gravando com o celular, dê uma atenção especial para a sua iluminação. Uma dica é gravar de frente uma janela. Utilizar a luz natural do dia para fazer a gravação dos seus vídeos. A qualidade fica incrível. Ou então utilizar iluminação artificial bem controlada como o softbox. Esse que eu estou utilizando aqui. Nos próximos vídeos eu vou ensinar a configurar a câmera da melhor maneira. Configurar o áudio de uma maneira que te traga uma qualidade boa. E também posicionamento de luz. Que tipo de luz você usar para assim então elevar a qualidade dos seus vídeos. Então não deixe de acompanhar. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.